Que derrador, com tu amor, canto carinho, não devo apagar E que derrador, com tu amor, canto carinho, não devo apagar E este coração te marcou, como tu, este carinho se acabou Igual que tu, te quemou, tu amor, canto carinho, não devo apagar E que derrador, com tu amor, canto carinho, não devo apagar E que derrador, com tu amor, canto carinho, não devo apagar